Depois de ser submetido à magia daquele primeiro episódio, que entrando passou a ser o quarto, fiquei de tal forma esmagado, porque a ficção científica, naquela altura, nós recebíamos, acima de tudo, pela televisão, do espaço de 1999, eram sagas fantásticas, mas encaixadas num enquadramento muito pequeno, e de repente chegar ao Império e assistir àquela explosão incrível de aventura e comédia, e com heróis com os quais nós nos conseguíamos relacionar, foi absolutamente incrível. Eu saí de lá e os meus colegas também a pensarem, isto mudou as nossas vidas para sempre! Mas foi uma experiência inacreditável e marcante, e é muito difícil de uma pessoa que não tenha visto os filmes na altura e queja hoje entrar na carruagem, que sinta este tipo de magia que nós sentimos com aquela idade e que nos acompanhou pela vida fora e que faz com que hoje, com quase 46 anos, eu esteja em Púlgas para ver o episódio 8. Estou doido, doido, absolutamente doido. Lá nos encontraremos na estreia.